Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso do 1º Bienio da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao dia 1º do mês de agosto do ano de 2023, às 8h43, no Plenário 1 das Comissões, registrando a presença dos senhores deputados Ismael Crispim, Claudinha de Jesus, ausência justificada, deputada Ieda Chaves, Rosângela Donadol. Solicito ao senhor deputado a leitura da ata anterior. Senhora Presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Está aprovada a dispensa da leitura da ata. Matérias a serem distribuídas. Sem matérias a serem distribuídas. Matérias a serem deliberadas. Projeto de Lei 58 de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, que dispõe sobre a criação do protocolo de mulher segura no âmbito dos espaços públicos e privados de lazer no Estado de Rondônia. Solicito a leitura do parecer da deputada Ieda Chaves para o deputado Ismael Crispim. Projeto de Lei nº 58 de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, dispõe sobre a criação do protocolo mulher segura, Chame Noeli, no âmbito dos espaços republicanos e privados de lazer no Estado de Rondônia. Relatoria a deputada Ieda Chaves. O voto é favorável ao regular andamento processual do projeto de lei e vê se constata constitucionalidade, juridicidade e boa técnica da lei legislativa. Como voto, deputado Ismael Crispim? Voto sim. Como vota, deputada Claudinha Jesus? Voto sim. Eu, como presidente, também voto sim, sei da importância da matéria. Dou por aprovado. Aproveitando agora o espaço, às oito e meia da manhã, estamos aqui reunidos depois do nosso recesso e, primeiramente, agradecer meus colegas de trabalho. Hoje, dia 1º de agosto, um dia que a gente fala do Agosto Lilás, uma data extremamente importante para todas as mulheres. E estive reunida com a Rede Lilás, com muito prazer, uma rede muito forte de mulheres aguerridas, que faz a diferença do nosso Estado. Tenho prazer que, esse mês, a gente vai estar fazendo projetos juntas e, digo, como presidente da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, nós precisamos, deputada Claudinha, deputado Ismael, que sempre foi um homem extremamente aguerrido e apoiador da causa, que nós precisamos mudar essa realidade. É muito triste saber que, na minha região, Guajaramirim, em proporção à quantidade de habitantes, é o maior índice de violência doméstica que nós temos dentro do Estado de Rondônia. E só vai mudar, deputado Ismael, deputada Claudinha, através de pessoas como nós, que temos espaços de poder, de realmente levantar as bandeiras, de colocarmos alto idosos, fazendo a conscientização, de termos delegacias que possam realmente acolher cada vez as mulheres, que nós possamos, como parlamentares, fazer um remanejamento de recurso significativo e, pelo menos, decente para a Polícia Civil conseguir implementar, realmente uma condição melhor para as mulheres. E digo assim, mas a Val, que sempre, a Val Verde sempre nos acompanha, com muito orgulho, nós temos mulheres hoje sempre muito aguerridas, como a Rede Lilás, que faz um trabalho brilhante e que, muitas das vezes, não é valorizado. Então, assim, estamos retornando do nosso recesso no dia 1º, nesse dia tão importante, que é o Agosto Lilás, e que nós possamos, através dessa comissão, fazer um trabalho digno para as mulheres do estado de Rondônia, que realmente nós possamos, nesse mês, aprovar diversos projetos de leis que possam beneficiar as mulheres e também não só aprovar, deputado de Ismael, mas que nós possamos mesmo realmente pegar algumas pautas que já temos leis aprovadas e dar efetividade. Porque o nosso país, infelizmente, é o país da legislação, é lei que não acaba mais, mas a efetividade delas, infelizmente, muitas das vezes, nós não temos. Nós temos várias leis que protegem as mulheres, mas ainda continuamos tendo situações alarmantes dentro do estado de Rondônia. É tão triste a gente ver nos noticiários situações de feminicídio altíssima e, principalmente, muitas mulheres gestantes sendo violentadas fisicamente e psicologicamente. E isso só muda através de um trabalho forte da gente aqui no Parlamento. Então, assim, vou abrir para os demais colegas, mas queria dizer que hoje a gente começa, depois do nosso recesso, no dia 1º de agosto, trazendo essa pauta tão importante e o que depender de mim como parlamentar, vou estar aqui o mês inteiro trazendo situações e até, através do Parlamento, legislações que nós possamos mudar essa realidade e realmente dar a dignidade para as mulheres do estado de Rondônia. Passar a palavra para o meu amigo, que eu tenho extremamente admiração, um jurista excepcional, uma pessoa extremamente comprometida, que estive com ele, vendo ele no recesso, como eu também, que não foi recesso, né? A expectativa era foga, mas a gente estava trabalhando durante esses 30 dias de recesso e digo assim com muita admiração, Ismael Crispim. Senhora Presidente, cumprimentar demais colegas aqui, deputada Cláudia, deputada Ieda, nós estamos retornando os trabalhos da comissão do direito da criança, da mulher, do idoso, do adolescente nesse segundo semestre e, primeiro, desejar sucesso. Os desafios estão à porta, as nossas dificuldades também, mas que a gente recobre o ânimo aqui, a coragem, a vontade de vencer e que possamos dar o melhor de nós para a sociedade rondoniense. E, na mesma toada, deputada Thaisa, esse é um momento muito especial. Eu sempre trouxe para o segundo mandato uma fala, inclusive, de posse, no dia da nossa posse, uma defesa pela saúde e outra defesa em relação ao ser humano. Nós temos uma preocupação, às vezes, com bens materiais, às vezes com situação muito nossa, mas que a Assembleia Legislativa, agora na retomada do pós-recesso, nós tenhamos essa condição da reflexão de que o ser humano é o nosso bem maior, é a defesa maior que nós precisamos fazer e que a maioria deles, poucos de nós temos o privilégio de estar em situação diferente, mas, na sua grande maioria, poderia até nominá-los como hipossuficientes, precisam do apoio, precisam da atenção e nós, enquanto parlamentares e representantes da sociedade rondoniense, temos essa responsabilidade de olhar para o ser humano. Então, que a gente tenha esse olhar, o olhar de dar humanidade a cada rondoniense. Essa será, mais uma vez, a nossa luta e eu oro a Deus para que os meus colegas também tenham o mesmo ânimo de a gente fazer a defesa da sociedade. Obrigado, querida. Obrigada, deputado Ismael. Para mim, assim, é um privilégio trabalhar com vossa excelência, saber que você sempre teve imbuído nas causas e falou com muita propriedade. Quero cumprimentar aqui minha colega de parlamento, que eu tenho muita admiração, a nossa Ieda Chaves, que tenho muito carinho, que também faz um trabalho brilhante em relação à defesa das mulheres, extremamente atuante. Eu sempre falo, né, Porto Velho tem um privilégio, né, e o estado de Rondônia de ter ela como deputada, uma deputada jovem, aguerrida, determinada, que realmente, assim, faz a diferença no parlamento. Vou conceder aqui a palavra e não posso deixar de exaltar o trabalho que ela já faz durante essa pauta, estando até em outra comissão, mas sempre se fazendo presente e dando o privilégio da sua presença. Obrigada, deputada. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Thaisa. A nossa líder aqui, né, a nossa presidente, e no qual a gente tem muito orgulho de, mais uma vez, falar, né, nunca deixo de falar, de ter muito orgulho por sermos cinco mulheres hoje, né, deputada Cláudia, que também está bastante presente nas causas das mulheres, e queria parabenizar, até de forma especial, o deputado Ismael Crispim, por ser homem e estar levantando essa bandeira, porque nós precisamos de muitos homens juntos conosco nessa causa. Muito bem. Essa causa não é só nossa, né, essa causa são de todos. Então, parabéns, viu, deputado, pela sensibilidade, por estar conosco nessa luta que é muito grande. Inclusive, doutora Thaisa, que colocou aqui, né, que os casos só aumentam, eu queria colocar alguns dados aqui de Rondônia. Nós temos homicídio de mulheres 11,2, que é primeiro lugar, feminicídio 3,1, primeiro lugar, estupro 18,2, quinto lugar, estupro de vulnerável Rondônia 46, sexto lugar, e, enfim, os dados só aumentam, infelizmente, e, como a doutora Thaisa já disse, nós temos muitas leis já, projetos de leis que foram criados, tanto em âmbito estadual, até municipal, federal, o que está faltando realmente é efetividade no cumprimento dessas leis. Por isso, inclusive, eu gostaria de propor aqui aos nobres colegas e que assinassem comigo o que eu vou colocar como indicação para que o Estado de Rondônia crie uma coordenadoria da mulher, para tratar dos direitos específicos da mulher, porque é para que a gente possa ter um lugar para a gente procurar os direitos, procurar cobrar que esses direitos, que já são lei, que eles sejam efetivamente cumpridos. Então, eu gostaria de pedir que quem sentia vontade, que assine comigo, que eu vou fazer esse encaminhamento para o governo do Estado. Parabéns, deputada Ieda. É assim com a ação que a gente muda o Estado de Rondônia. Pode contar comigo no parlamento, pode contar com a minha assinatura. Vai ser indicação pelo gabinete ou pela comissão, deputada Ieda? Podemos fazer pela comissão, que eu acho que fica até com mais força. Perfeito. Como vota o deputado Ismael? De acordo. Como vota a deputada Cláudia? Voto favorável. Eu voto favorável, assino embaixo, pode contar comigo para qualquer pauta, para defender as mulheres. Também não posso deixar aqui de exaltar a minha colega do parlamento. Pena que a gente não tomou hoje café no gabinete, mas que eu tenho muita admiração. De Paraná, extremamente bem representada. É uma mulher guerrida, é uma mulher de posição. Realmente, assim, tenho uma grata satisfação de estar trabalhando com ela. Estava morrendo de saudade dela, falei hoje de manhã isso para ela. E digo, assim, que nós precisamos de cada vez mulheres assim. E você é uma inspiração, Cláudia, uma inspiração como mulher, como determinada, como filha. Tenho muito carinho pelo seu pai. E, assim, deixar a palavra para você, mas os elogios são extremamente sinceros. Muito bom dia a todos e a todas que se fazem presente nessa comissão. Sejam todos muito bem-vindos. A gente voltando aos trabalhos aqui nessa casa, no Legislativo. E obrigado pelas palavras de carinho, deputada Thaisa. Sabe que a recíproca é verdadeira da minha parte por ti também. Admiro o seu trabalho, a sua garra, a determinação. Fico feliz. Aqui nós somos poucas, mas as poucas têm muita qualidade aqui dentro dessa casa. E rogo aí que, no futuro, a gente possa ampliar a participação feminina nesse espaço de poder. Cumprimento o meu colega, deputado Crispim. Parabenizo ele pelo comprometimento com as pautas das mulheres. É importante a gente ter homens que compreendam a necessidade do debate das políticas públicas nesse espaço e ter esse comprometimento. Então, você sempre demonstrou o seu empenho nessa pauta. Sempre está presente aqui com a gente. Isso nos engrandece muito. Cumprimento a deputada Ieda, que é uma defensora também. Tem apresentado proposições, requerimentos para contribuir na pauta das mulheres, para ajudar dentro dessa demanda que nós temos no Estado de Rondônia. Então, acho que aqui todos têm contribuído de uma forma importante para ajudar a combater a violência, especialmente no Estado de Rondônia. E assim, a gente fica muito preocupado, porque leis, a gente tem muitas leis. Mas o que a gente entende hoje, o retrato, o reflexo de tudo isso no Estado de Rondônia é realmente falta de empenho, de efetividade das políticas públicas. Está faltando por parte dos gestores desse Estado, não só falando do governo do Estado, mas das prefeituras, o comprometimento com a pauta das mulheres. O Estado de Rondônia é deficiente em creche. E a gente sabe que, quando se pensa no direito das mulheres e das crianças, nós precisamos de creche para os nossos filhos, de escola, a gente precisa de oportunidade para trabalhar. E a gente vive todo dia enxugando gelo. Todo dia nós falamos as mesmas coisas aqui na nossa comissão, nesse parlamento. A gente reúne as mulheres para falar as mesmas coisas. E, infelizmente, isso não se torna realidade. As delegacias hoje, no Estado de Rondônia, estão em situação precária. Nós, mulheres, não temos dignidade de ser atendidas de uma forma respeitosa. Lá no meu município, eu já fui chamada para acompanhar mulheres na delegacia, porque, infelizmente, quem estava lá não atendia com respeito às mulheres. Isso não acontece só lá no município de Paraná. Isso acontece em todo o Estado de Rondônia. Então, a realidade está muito longe de melhorar. Infelizmente, falta comprometimento, falta responsabilidade, falta os gestores entenderem que eles são pagos para fazer as políticas públicas acontecerem. A gente fica indignado. É um mês importante, é o agosto lilás, e é um mês de muita reflexão. Mas o que a gente pede é comprometimento com a vida das mulheres. Porque nós estamos aqui, nós estamos bem. Mas quantas mulheres, nesse momento, estão sendo mortas? Quantas mulheres, nesse momento, estão sendo violentadas, estupradas? É lamentável. Isso dói, dói na gente, porque eu sou uma mulher. Eu sei o que significa isso. Sei da nossa sensibilidade. E a gente tem pedido, a gente tem inclamado o tempo todo. Tem hora que até as pautas, até a necessidade do diálogo hoje, às vezes com o Estado, com alguma secretaria que pode debater isso, é difícil. É difícil porque não há comprometimento. Eu penso assim, se não tem capacidade para dialogar a pauta da sociedade, pede para sair. Pede para sair porque o povo não aguenta mais. As pessoas têm sofrido demais. E isso é lamentável. E, assim, eu falo isso até muito angustiada. Porque eu fui eleita deputada do Estado de Rondônia. A gente quer dar resultado, a gente quer ver as coisas acontecendo. E, meu Deus do céu, a gente luta, a gente pede, a gente implora, e a gente não vê nada acontecendo. As mulheres continuam morrendo do mesmo jeito. Isso está acontecendo por quê? Porque não tem comprometimento com as políticas públicas voltadas para as mulheres. E, enquanto não houver esse comprometimento, isso vai continuar acontecendo, deputada. E, aí, assim, saindo um pouco dessa situação, eu quero falar sobre a Marcha das Margaridas. Esse mês acontece em Brasília a Marcha das Margaridas, que é um movimento especialmente das mulheres do campo, mas que hoje pega uma dimensão enorme, envolve as mulheres do campo, da cidade, das águas, das florestas. Enfim, envolve todas as mulheres que lutam por dignidade, que lutam por uma vida sem violência. Então, a gente se reúne em Brasília nos dias 14, 15 e 16 de agosto. É uma grande mobilização a nível de Brasil. E, aí, assim, esse ano a gente tem eixos importantes que vão ser discutidos. E eu acredito muito, sim, porque as poucas políticas públicas que aconteceu nesse país, e aqui no estado de Rondônia foi porque nós tivemos um governo, um governo federal, da esquerda, sim, e aí podem achar ruim, quem queira achar, mas quem tem um comprometimento com vida sempre foi o governo da esquerda, e as poucas políticas que nós tivemos foi, sim, no governo do PT. E que esse ano está novamente na presidência da República, e que tenho certeza que, como lá atrás, no governo Lula, no governo Dilma, que nós conseguimos implantar a Casa da Mulher Brasileira, que nós conseguimos tantas políticas públicas para as mulheres, esse ano se volta de novo. E, aí, deputada, parabéns à senhora, eu, deputada Thaisa, reivindicamos a Casa da Mulher Brasileira, e à senhora com uma força grande, porque está numa capital e tem essa sensibilidade do prefeito em doar esse terreno para que Porto Velho possa, de fato, ter a Casa da Mulher Brasileira. E aí eu fico extremamente feliz, porque a luta, nossa, aqui, como mulher nesse parlamento não foi em vão, isso vai acontecer aqui no município de Porto Velho, mas, digo, se não fosse um governo federal que tivesse essa sensibilidade, não pense que ia acontecer, porque passou quatro anos as mulheres de Rondônia morrendo e o governo que estava lá não se preocupou em colocar a Casa da Mulher Brasileira, não se preocupou em mandar as viaturas para poder fazer o combate da Lei Maria da Penha, e isso retoma de novo nesse país. E aí nós vamos para a Marcha das Margaridas lutar por vários eixos. E aí, deputada Thaisa, eu vou ler rapidamente, porque é um evento muito importante, eu não tenho dúvida que lá atrás, como a gente conquistou o Pronaf para as Mulheres, como a gente conquistou a Casa da Mulher Brasileira, como a gente conquistou o direito a tantas e tantas outras políticas públicas, a moradia, enfim, esse ano a gente vai conquistar muitas coisas, a gente vai voltar de Brasília, com certeza, com a nossa bagagem cheia de conhecimento, mas também cheia de conquista de políticas públicas, porque a gente não está brincando de fazer política, a gente vai para lá para poder reivindicar do governo federal que ele, de fato, se comprometa com as nossas pautas. E aí nós teremos discussões importantes, como o eixo que vai ser debatido lá, a democracia participativa e a soberania popular, o poder e a participação política das mulheres no espaço de poder, vida livre de todas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo, autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e sua sexualidade, proteção da natureza com justiça ambiental e climática, autodeterminação dos povos com soberania alimentar, hídrica e energética, democratização do acesso à terra e a garantia dos direitos territoriais e dos maretórios, direito de acesso ao uso da biodiversidade e a defesa dos bens comuns, vida saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional, autonomia econômica e inclusão produtiva do trabalho e renda, saúde, previdência e assistência social pública e universal e solidária, educação pública não sexista e antirracista e direito à educação do campo, universalização do acesso à internet e inclusão digital. Esses são os 14 eixos que serão debatidos e que serão reivindicados esse ano na Marcha das Margaridas. E isso daqui é o que nós vemos no dia a dia, essa ausência dessas políticas públicas nas nossas vidas. Como parlamentar, deputada Thaísa, deputada Ieda, deputado Crispim, eu sou conhecedora e participei de todas as sete Marchas das Margaridas. E esse ano, por entender que foi graças aos movimentos, foi graças a gente incomodar a classe política desse país, que algumas políticas públicas estão acontecendo hoje para as mulheres. A gente, esse ano, entendendo a responsabilidade do nosso mandato, nós destinamos uma emenda de 350 mil deputadas para que a gente pudesse, sim, levar mulheres dos 52 municípios do estado de Rondônia para a gente marchar, marchar em Brasília, demonstrando a nossa indignação por tantas ausências de políticas públicas e gritar, gritar em alto e bom som o quanto nós precisamos do comprometimento das políticas públicas no estado de Rondônia e no nosso país. Então, eu quero convidar, especialmente, as minhas duas colegas para que vocês se façam presentes nesse momento, onde terá mulheres do Brasil todo, mas também parlamentares, vereadoras, deputadas estadual, federal, lá participando. Então, gostaria que as senhoras estivessem conosco lá. O deputado Ismael Crispim é um momento muito oportuno e também estender o convite às mulheres, aos homens também que estão aqui nesse plenário participando. A gente terá 10 ônibus que sairão aqui de Rondônia para essa Marcha das Margaridas. E eu quero também, nesse mesmo espaço aqui dessa comissão, dizer as conquistas que nós teremos. E não tenho dúvida que nós teremos aqui um valor muito alto do Pronaf, voltado para as mulheres do campo, que nós teremos muitas e muitas mais casas de mulheres brasileiras construídas no nosso país e também no estado de Rondônia. A gente vai ter muita coisa boa para falar aqui, porque a gente não está brincando de trabalhar. A gente faz isso com muita responsabilidade. Então, agradeço a oportunidade de eu poder me expressar aqui hoje, até assim, bastante indignada, bastante chateada, porque a gente também faz uma reflexão. O que de fato eu estou fazendo para contribuir para melhorar com esse estado de Rondônia? Porque não é só passar aqui e dizer que sou deputada, mas é passar por aqui e deixar legado, deixar conquista, melhorar a vida das pessoas. É isso que vai estar na política. É uma grande missão. Então, hoje, eu tenho ficado bastante triste, porque muitas coisas não têm acontecido. E a gente luta tanto, a gente para tanto tempo para ficar fazendo documento, para ficar brigando, para marcar reunião, fazer isso, fazer aquilo, audiência pública, e a gente não vê muito resultado. Mas, com tudo isso, eu ainda entendo que esse é o caminho, que nós temos que estar aqui, nós temos que incomodar todo o tempo, porque esse é o nosso papel. Obrigado. E um bom dia e um bom semestre de trabalho a todos os meus colegas deputados. E que vocês que estão aqui nesse plenário continuem com a gente, nos ajudando nessa missão de fazer o bem comum a todos. Obrigada, deputada Claudinha de Jesus. Falou muito bem. Falou da importância da gente ter efetividade do nosso trabalho. Muito obrigada. Quero aproveitar para cumprimentar meu colega de parlamento, deputado Rodrigo Camargo. Obrigada pela sua presença. E, assim, mais alguma coisa a deliberar? Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente reunião, convoco a reunião ordinária para o dia 8 de agosto do ano de 2023, no horário regimental, está encerrada essa reunião. Muito obrigada.